Olá, minha gente, tudo bem? Estou aqui no aeroporto de Recife, hoje é dia 20 de março, estou indo pegar o fogo até Brasília, onde irei visitar meus netos, meu filho, minha nora, enfim, todos, né? E já estou com o coração assim a mil, né? A rever os meus pimpúrios. E eu quero convidar você a vir comigo neste voo, nessa viagem. Música 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 O que é isso? Meant to be The great outdoors Forever for known Meant to be Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me Meant to be The great outdoors Forever free It's so beautiful You and me We have to You and me You and me You and me You and me Leia o cartão com as instruções de segurança localizadas no bolsão à sua frente. Em um pulso de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pulso na água, use o acento da poltrona para sujar. Desejamos a todos uma ótima viagem. You and me, meant to be, in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be, like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see, from up here. The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, the great outdoors, forever free. Ah, 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 ah Amém. 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 Eu deixei essas últimas imagens, belíssimas, Amém. 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 Amém.